Belinha, Bela, não sei como eu vou viver sem ela, Bela Belinha, Deus enviou este presente Pra viver lado a lado com você, És o presente do céu, Vindo Raquel, vai agradecer De processo e alegria e emoção, Dentro do meu coração Teu sorriso me alucina, Me dá mais um para o seu bumbum, Bela Belinha, Bela, não sei como eu vou viver sem ela, Bela Belinha, Bela, não sei como eu vou viver sem ela, Bela Belinha, me batizar-se de bumbum, Pra qualquer um, É mais uma emoção, Tudo que eu falo pra você, É com prazer, Do fundo do coração, Minhas palavras verdadeiras, Sem brincadeiras, Sentimento de amor, Já deu pra perceber, Já deu pra perceber, Podes crer, Todos gostam de você, Bela Belinha, Belinha, Bela, não sei como eu vou viver sem ela, Bela Belinha, Belinha, Bela, não sei como eu vou viver sem ela, Bela Belinha, Bela, não sei como eu vou viver sem ela, Bela Belinha, Bela, não sei como eu vou viver sem ela, Bela Belinha, Bela, Bela, não sei como eu vou viver sem ela, Bela, 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 Quando chega a noite Vai correndo esperar É papai, mamãe Vai correndo abraçar Pela Belinha Belinha Bela Não sei como eu vou viver sem ela Bela Belinha Belinha Bela Não sei como eu vou viver sem ela Bela Belinha